Quando a gente identifica uma perda efetiva de fundamento, a gente acaba realizando. Quando aquela não faz mais parte da nossa estratégia, pra gente é muito fácil identificar. Se a gente identifica que essa empresa está enveredando por um caminho, por exemplo, que não vai mais pagar dividendos definitivamente, mudou ali o curso do barco, né? Ou, sei lá, tomou uma decisão de investimento muito equivocada. Isso aconteceu bastante com a gente na Ultrapar, que era um papel que eu particularmente tinha um... Era o meu show-dope, foi o meu primeiro papel, né? Foi a minha primeira empresa da carteira previdenciária. E a gente acabou se desfazendo no papel, a gente já tem bastante tempo. Foi na época em que a empresa decidiu começar a diversificar, sair ali do seu core business. Esse é um problema de empresa que está gerando bastante caixa também. Às vezes é melhor você distribuir do que ficar inventando moda. Então, a empresa decidiu ali numa estratégia que, na nossa visão, inclusive... Bom, a gente foi em assembleia, enfim... Votamos contra a compra da Extrafarma, se não me engano, acho que era a Extrafarma na época. Em que eles queriam implementar essa estratégia de ter o varejo de farmácias também nos postos de gasolina. E algumas outras decisões também, a tentativa de compra da Liquigás, que foi falha. Enfim, foram vários sinais que você vai perceber... Quando você acompanha uma empresa há muito tempo, você percebe os sinais dos gestores, comunicação com o mercado, as decisões que a empresa vai tomando. Então, logo que a empresa começou a dar essa sinalização, a gente desfez inteiramente, praticamente, da posição. E, por enquanto, ainda não voltamos a olhar para o papel. Então, esse é um caso. Mas se o fundamento volta, vocês voltam de novo para o papel? Sem dúvida, a gente não tem preconceito nenhum de voltar a olhar para esse papel de novo, né? Outro caso também foi a Oi. A gente já teve Oi na carteira, mas há muito tempo atrás também. Naquela mesma época em que... E esse, veja só, foi um erro que a gente incorreu por causa dos dividendos. Então, na época, a administração da Oi fez promessas de mundos e fundos que ia pagar 8 bi em dividendos. Tinha já pago 2 bilhões em dividendos e se comprometeu até 2015 e pagaram mais 8 bi. Então, meu pai fez uma conta rápida e falou, putz, isso aqui está frente ao que vai pagar, ao que se comprometeram. Acho que isso aqui está interessante. Vou montar uma posição, não era uma posição muito grande, mas montou. E as sinalizações que foram sendo dadas ao longo do caminho é de que, putz, isso aqui não vai pagar esses 8 bilhões de dividendos nunca. Então, sempre pedalando, sempre, ah, não, veja bem, né? Sempre a administração sabonete. E aí, em uma oportunidade, enfim, num dia de rebote do mercado, a ação acabou valorizando para caramba em 2014. E ele vendeu, mesmo no prejuízo, ele vendeu e falou, bom, está no prejuízo, mas esse preço aqui está bom, faz parte. E que bom, porque de lá para cá, a gente já viu onde deu, né? Então, paciência. Então, acho que, de novo, essa estratégia de você ter empresas mais polêmicas, vamos dizer assim, que estão no centro das atenções, você tem que medir bastante as consequências de entender se está realmente no seu perfil. Uma hipótese que vai crescer com bastante força, acredito, nos próximos anos. O governo vai ter que fechar a conta de alguma maneira. O que a gente tem que pensar é o seguinte, tributar o dividendo sem a gente repensar todo o nosso sistema tributário é um grande erro que pode, inclusive, culminar em um efeito reverso em você ter uma queda da arrecadação, né? Por que eu digo isso? Obviamente, os agentes econômicos sempre vão se mover de maneira a pagar os menores impostos possíveis. Então, grandes empresas, empresas que têm capital aberto, têm condições de pagar um excelente tributarista ali para pensar na gestão dos seus tributos ali, de que maneira eu vou pagar menos imposto e continuar remunerando o meu acionista, né? A gente tem que lembrar que um grande diferencial entre Bolsa Americana e Bolsa Brasileira é que lá você tem um contingente de empresas, corporations, muito maior do que a gente tem aqui. Inclusive, é bastante comum você ter empresas que não têm controle definido. Então, você tem ali uma base acionária bastante pulverizada. Geralmente, esse tipo de base acionária prefere que os ganhos sejam transferidos para ganhos de mercado. Geralmente, são fundos institucionais, enfim, que não se importam muito com o fluxo de dividendos. No Brasil, é justamente o contrário. Você tem boa parte das empresas com controle, com capital definido. Então, isso tem um dono. Então, não só eu, pequena investidora, mas esse dono vai cobrar a sua remuneração. E ele vai encontrar alguma maneira de fazer isso. No Brasil, vocês sabem, no Brasil já teve a tributação de dividendos. O que acontecia é que a gente tinha bastante fluxo de bonificações de ações também. Então, era muito comum antigamente, até a década de 90, enfim. Em 95 foi extinguida a tributação dos dividendos. A tendência é que, concordo contigo, haja cada vez mais programas de recompra e também via bonificação. Mas eu não acho que as empresas vão deixar de pagar dividendo. E eu acho que a gente vai entrar num embate do tipo, se você tiver que tributar dividendo, vai ter que ter uma compensação no imposto de renda das empresas. Porque, assim, ninguém aguenta mais um aumento de carga tributária. Seria muito prejudicial para o crescimento do país, enfim. Isso seria uma bola de neve muito negativa na inflação, enfim. Uma bolha que pode estourar. Então, eu acho que vai ser uma briga boa. Olhando a proposta que foi feita anteriormente, que também não era boa. Que era justamente você só dar um martelaço de 15% nos dividendos. Basicamente, o que aconteceria na prática para o investidor é que seria extinguido o juro do seu capital próprio e todos os dividendos se transformariam em JCP. Então, na prática, para quem é investidor, em parte dos seus proventos, você já é tributado na fonte. Era isso que ia acontecer na prática. Não ia mudar. Não acredito que a estratégia iria morrer, até porque ela existe hoje em todos os lugares do mundo. Então, você tem também boas pagadoras de dividendos nos Estados Unidos, que, inclusive, são as empresas que estão também, assim como aqui no Brasil, estão se destacando mais durante esse ano, estão apanhando menos, pelo menos. Então, eu acho que a estratégia, acho, não, tenho certeza, estou convicta disso, de que a estratégia não morre. Mas, obviamente, você vai ter um sócio a mais ali comendo alguma parcela da sua distribuição de dividendos. Mas, de novo, eu acredito no potencial, na criatividade das empresas de remunerar o seu acionista. Eu acho que a bonificação também é uma excelente maneira de fazer isso. É, se transferir para a JCP também, você vai continuar pagando o imposto do mesmo jeito. Só vai mudar quem é que faz o pagamento do imposto, né? Exatamente. Só vai mudar quem faz o pagamento do imposto, exatamente. Então, acho que na prática não vai mudar muita coisa no dia a dia do investidor. Eu acho que, com certeza, a renda fixa vai estar muito atrativa. Isso não só para o pessoal física. Então, a gente conversa muito também com o escritório de assessoria, né? Como a gente lida muito com pessoa física, os escritórios de assessoria são sempre a ponta que a gente está sempre muito ligado. Quais são as estratégias, enfim, das mesas. Então, hoje, basicamente, os grandes escritórios estão pivotando o cliente de renda variável para a renda fixa. O que é natural. Você quer manter esse cliente, a perenidade, a mortalidade do cliente reduzida na renda fixa. Isso tende a ser menor. E aí, você começa a ver também outros grandes gestores, né? Por exemplo, o Jacursky falando essa semana que é muito mais fácil de tirar dinheiro do mercado, do governo do que do mercado. Então, quer dizer, para os institucionais, para fundos, enfim, também é muito mais fácil de você operar a opção de entregar o resultado que está aí. Você tem boas opções na renda fixa hoje. Só que, para nós que somos colecionadores de ações, nós somos colecionadores de empresas, é justamente em momentos como esse que o mercado acaba precificando também o pessimismo em empresas que são muito boas. Então, ele vai penalizar os bons e os maus, os ruins, né? As empresas não tão boas assim. E eu acho que vai muito do investidor ter essa sensibilidade de quanto desse pessimismo já está no preço. Porque, assim, não se engane, o mercado é expectativa. Se você já prevê que, pô, vai passar essa PEC aí, kamikaze, não sabemos de quanto ainda. Sei lá, tendência de inflação, a taxa de juros já inverteu de novo. Quer dizer, estamos prevendo, dependendo do cenário, a taxa de juros continua subindo. Então, assim, o mercado hoje está precificando uma coisa bastante pessimista, um caos. Olha que interessante. O Lula nem precisa fazer um bom governo. Se ele fizer um governo mais ou menos, né, ou não tão ruim quanto o mercado está esperando, eu não tenho dúvida nenhuma que a bolsa já sobe. Porque é sempre em função da taxa de juros. Enfim, a curva volta a cair de novo e aí, obviamente, que você, trazendo o valor presente, as empresas ficam mais interessantes, né? Então, eu acho que basta que o cenário não seja tão ruim quanto a gente está prevendo para que, de novo, a gente tenha um bom ramp-up aí da bolsa. Então, o que a gente faz é respeitar a nossa única regra. Está abaixo do preço teto, compra. É o que a gente está fazendo. A gente nunca deixa de comprar. A diferença é saber calibrar, obviamente, a velocidade com que você vai fazendo isso, né? Então, sempre tentar não torrar o seu caixa todo de uma vez, que é muito tentador. Então, pandemia, no terceiro Circuit Breaker, eu já estava, meu Deus, preciso lançar put, o tempo, o recadagem. Já não tinha mais o caixa. E quando é que caiu de vida no banco? Nossa senhora, tem uma loucura. Então, você saber fazer essa dosagem do seu caixa, né? Esse manejo também vai ser muito importante. Mas quem investe em ações, não deixar de comprar, não desistir. A gente já está vendo excelentes oportunidades, né? Então, você vê aí, corra, bancos, né? O pessoal estava com uma expectativa, puta, a taxa de juros sobe, banco lucra pra caramba. O que aconteceu foi justamente o contrário, né? Você tem um efeito primeiro de provisão. O Brasileiro teve uma queda aí recente de, sei lá, a pior queda desde 98, alguma coisa assim. Estava vendo, lendo em alguma matéria. E você fala, cara, será que está tão ruim assim? Ou isso é o excesso de pessimismo falando mais alto e fazendo preço? Se esse for o caso, tem que comprar. É uma boa oportunidade. Só que aí, obviamente, você tem que saber que você está abrindo mão de uma rentabilidade pré-fixada hoje pra ter o potencial de você multiplicar isso muitas outras vezes daqui 3, 4, 5 anos. Então, se você não tiver esse perfil e você estiver satisfeito com uma taxa pré-fixada de 13, 14%, o caminho natural, e acho que a grande maioria dos brasileiros se encaixam aí, vai pra renda fixa. E aí as ações, como diria o Warren Buffett, voltam pras mãos dos seus verdadeiros donos, né? E é o que a gente vai continuar fazendo, né? Acredito que agora comprando com mais intensidade do que a gente fez ao longo desse ano aqui. Geralmente a gente quer ter 100% numa ponta e aí vender no pico e aí, pum, aí vou pra máxima oportunidade. Nem sempre isso é possível, né? Então, se você tem, de novo, uma caixinha do curto e médio prazo, ó. Pra sua reserva de oportunidade, reserva de emergência, excelente, né? Você vai rentabilizar bastante esse seu caixa. Se você tem algum objetivo de médio prazo, por exemplo, quero comprar, construir uma casa, começar a construir uma casa daqui 3 anos, quero fazer um intercâmbio, quero... Tenho o planejamento de casar. Se você tem algum planejamento, algum objetivo a ser cumprido em uma janela de 3 a 5 anos, esse recurso já tem um destino definido, não pensaria duas vezes. Vai pra renda fixa e seja feliz. Agora, se você tem aquele dinheirinho que sempre sobra, você larga na poupança, você contribui ali religiosamente com aquele fundo de previdência vagabundo, que daqui 10 anos não vai te render nada, faça isso na bolsa. Eu não tenho dúvida nenhuma que dinheiro de longo prazo na bolsa é o maior potencial, é o exponencial de você multiplicar o seu capital.